Olá a todos aqui do meu canal eu sou Neia Santos da Cozinha Gourmet Top e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um recheio maravilhoso para doces e bolos de sabor morango então vamos lá para os nossos ingredientes que vai ser 500 ml de chantilly gelado 200 gramas de leite condensado 1 caixinha de creme de leite 25 gramas de pó para suco sabor morango e 5 colheres de sopa de leite em pó é bem facinho e bem rapidinho de fazer esse recheio e é maravilhoso para você fazer nos seus doces então vamos lá para o preparo então agora ó vamos colocar aqui na nossa batedeira o nosso chantilly vamos colocar também aqui o nosso creme de leite vamos colocar o leite condensado vamos colocar também o leite em pó e o nosso pozinho para suco 25 gramas tá agora ó vamos dar uma misturadinha aqui e coloca é para bater por aproximadamente 4 ou 5 minutos em na velocidade 2 da sua batedeira tá vamos lá bater nosso recheio agora eu bati o meu recheio aqui por 4 minutos e vamos ver a textura dele olha que textura maravilhosa super consistente ó para você fazer aí para os seus doces e bolos e olha só que consistência maravilhosa aqui do nosso recheio olha só que maravilha ó então esse foi o nosso vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado e um beijão da Neia Santos da Cozinha Gourmet Top então vamos lá